sonhos e muitas outras coisas. E principalmente o que? As revelações, não só as revelações dadas diretamente por Deus, mas também as revelações advindas do estudo constante da Palavra de Deus, da busca por maior conhecimento. Então são revelações do Espírito Santo dentro da Palavra de Deus. Então nós vamos estudar a Bíblia? E Jesus disse que ele deixou conosco um professor, que é o Espírito Santo. Nós vamos estudar a Bíblia? Estamos estudando e nós vamos falar. Senhor Espírito Santo, eu estou lendo aqui, não estou entendendo. Me ajude a entender. E o que o Espírito Santo faz? Ele pega uma parte do Antigo Testamento, que nós já devemos ter lido, pega uma parte do Novo Testamento, que nós devemos ter lido, então ele junta essas partes e nos dá uma revelação do que está escrito na Bíblia. Então se você olhar as revelações que Paulo teve, ele vai citar sempre o que está escrito na Bíblia. Quando os apóstolos, por exemplo, Pedro via Jesus fazendo milagre, ele dizia, olha, isso aqui está acontecendo porque está escrito em Isaías, que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Então, quando você vê, por exemplo, Paulo falando que, em Gatas 3.13, por exemplo, Cristo nos rezeatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito daquele que morreu no madeiro, ele está citando isso onde? Ele está tendo uma revelação de onde? Ele pegou um pedaço lá, no Deuteronômio, o Espírito Santo revelou para ele que aquilo ali foi cumprido em Jesus Cristo, juntou com o Novo Testamento, então ele teve uma revelação de que nós não temos mais maldições, Jesus levou na cruz as nossas maldições. Então, tudo que existe de revelação que nós vamos ver na Palavra de Deus, são o quê? São junções do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E nós, de repente, entendemos. Então, quem estuda muito a Bíblia, ele vai ter muitas revelações da Palavra de Deus. Agora, existem as revelações extra-estudo que Deus vem e traz. Existem visões, como João teve visão, como os profetas tiveram visões, Ezequiel, por exemplo, e muitos outros. Então, são visões. Então, nós vamos ver visões de anjos no Antigo Testamento, mas também nós vamos ver visões de anjos no Novo Testamento. Ah, mas por que nós não vemos anjos hoje? Não vemos porque não acreditamos. Mas, às vezes, o anjo já esteve até na sua casa te visitando. Mas você pensou que era um mendigo, ou pensou que era alguém que ia te assaltar. Não sabemos. Então, não podemos dizer, ah, hoje não aparece mais anjos. Não podemos dizer isso. nós estamos vivendo no Novo Testamento. E no Novo Testamento, há aparições de anjos, ah, para Pedro, na cadeia, para os apóstolos, para Paulo. Então, não podemos dizer que não pode acontecer. Se pode acontecer os dons do Espírito Santo, pode acontecer isso também. Ah, os sonhos. No Antigo Testamento tinha? Tinha. Então, no Novo Testamento, tinha? Tinha. Vamos ver aí o que aconteceu. As revelações, as visões, os sonhos, as revelações também dentro da Palavra de Deus. E dentro dessas revelações, existem muito as revelações vindas do dom do Espírito Santo. Quais dons trazem revelação? Então, os dons de revelação são o quê? Os três primeiros, que a gente sempre lista primeiro, como dons de revelações, então nós podemos ver o quê? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espíritos. Esses três dons, trazem revelação do que está oculto. Palavra de sabedoria, traz uma revelação do futuro. Então, o profeta é muito usado aí com esse dom, né? Ah, mas existe profeta no Novo Testamento? É evidente. No Antigo Testamento tinha profeta, que tinha visão do futuro, revelação do futuro, tinha. No Novo Testamento tem? É evidente. Quem era ágabo? Um profeta, que profetizava coisas que vão acontecer no futuro. ele profetizou a grande seca na Judéia, ele profetizou que Paulo ia ser preso, que ia apanhado. Então, são profecias, não profecias, dom de profecia, porque a profecia, dom de profecia, vem para exortar, consolar e edificar. Não tem um elemento preditivo. Mas a palavra de sabedoria é uma coisa que só Deus sabe que está no futuro e é que Ele revela para alguém. Então, se chega alguém na igreja e chama uma pessoa e diz, olha, não vá viajar, porque vai acontecer assim, 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 tal, tal. E a pessoa não vai e depois descobre, ah, realmente aconteceu. Eu ia viajar, um ônibus e tal, o ônibus tombou e tal, e Deus me avisou e eu não fui. Então, coisas futuras que aconteceram. E Deus usa pessoas para trazer essa mensagem. Então, a palavra de sabedoria é coisa no futuro. Então, existe o profeta. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala sobre isso. Dos ministérios. E entre os ministérios existem, ali, o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas existe ali o profeta. E o profeta é aquele que vê o futuro. Ele tem visões, tem revelações, tem sons. infelizmente, nós não reconhecemos o ministério. Muitas vezes, nós escondemos esse ministério com medo das pessoas idolatrarem a pessoa, acharem que a pessoa é melhor do que os outros e tal. A gente deixa de considerar a manifestação de Deus e coloca a pessoa como se ela fosse responsável pela manifestação de Deus. Na verdade, é uma manifestação independente da pessoa, mas vem através de uma pessoa para nós. não quer dizer que esta pessoa seja melhor do que os outros, seja mais sã do que os outros. Nada disso. Então, existe também o dom de palavra de conhecimento. O que é que essa palavra de conhecimento? É uma coisa conhecida em alguma parte que não é onde está sendo revelado, mas que está sendo revelado aqui. Então, por exemplo, alguém diz assim, olha, você ligue para fulano de tal porque está acontecendo uma tragédia de tal lugar. Lá ele sabe o que está acontecendo. Aqui, onde está sendo revelado, ninguém sabe. Isso é a palavra de conhecimento que Deus traz. É uma manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, alguém chama alguém à frente e diz, olha, você está com um problema de coração. Você foi ao médico, ele disse que você vai morrer, que você só tem mais uma semana de vida e tal, mas Deus vai te curar agora. E sempre Deus revela para poder solucionar o problema. Então, quem disse para aquela pessoa que aquela pessoa estava com um problema de coração? Uma revelação do Espírito Santo. Palavra de conhecimento. O médico sabia? Sabia. A pessoa sabia? Sabia. Sua família sabia? Sabia. Mas aquele que trouxe agora a revelação não sabia. Quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, o que é isso? Aquela pessoa sabia? Sabia. As pessoas que estavam na casa dele sabiam que ele estava lá debaixo da figueira? Sabia. Mas ali, Jesus estava em outra parte. Não tinha como ele saber. Era uma revelação. Já no caso da palavra de sabedoria, quando Jesus disse que o templo seria destruído, por exemplo, quando falou sobre o futuro da igreja, é o que? A palavra de sabedoria no futuro. Então, a palavra de sabedoria tem a ver com o futuro, a palavra de conhecimento é alguma coisa que está acontecendo. A palavra de sabedoria é alguma coisa dentro da onisciência de Deus. A palavra de conhecimento tem a ver com a onipresença de Deus. Deus está em toda parte. E, por último, nós temos aí, então, dentro desses dons de revelação, temos aí o discernimento de espírito, que é o conhecimento de coisas ocultas que estão acontecendo, já nesse caso, uma manifestação do inimigo. Então, por exemplo, é o discernimento para saber se uma mensagem está vinda de satanás. é o discernimento para saber se alguém, por exemplo, está falando em línguas e línguas, ali é demônio que está falando e não o Espírito Santo. É discernimento, por exemplo, utilizado quando Paulo olha para aquela mulher que adivinhava o Espírito Santo.